A empresa Mahinda Tratores de origem indiana anunciou hoje em Porto Alegre o seu plano de expansão para o Brasil. A fábrica que está localizada no município gaúcho de Dois Irmãos receberá investimentos para a fabricação de novos modelos de tratores. A rede de concessionárias também será ampliada em todo o país. A Mahinda é uma das três maiores fabricantes de tratores do mundo, mas no Brasil as vendas ainda são pequenas. A ideia é ficar entre as três maiores também por aqui. Para isso, a empresa comprou os ativos da chilena Dramon, que era a administradora da marca, e decidiu atuar diretamente no país. Hoje em Porto Alegre, o presidente nacional e o presidente da empresa nos Estados Unidos anunciaram o plano de expansão. A produção da fábrica da cidade de Dois Irmãos deve ser ampliada nos próximos três anos. O nosso objetivo é pelo menos dobrar os nossos funcionários, hoje lá na unidade de Dois Irmãos, e dobrar também de volume de produção. Atualmente, a empresa emprega 25 funcionários e produz três modelos diferentes de tratores. A gente tem planos para novos produtos, para mais produtos localizados, fabricados em Dois Irmãos. Nós temos as parcerias com fornecedores, novos fornecedores, com a rede de concessionários. Nós pretendemos dobrar o número de concessionários em um período de um ano. Junto com esse crescimento vem também toda a questão de contratações, de mais colaboradores, atuando no suporte a esses concessionários, na produção e etc. A gente tem que ver o número de concessionários, no suporte a esses concessionários.